Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais e desmarque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Deixe que você venha comigo até o final, tem que vir comigo até o final, senão ele vai puxar até o pé depois da noite. Deve ser reencontro com o meu amigo Thiago. Tudo bem? Seja muito bem-vindo sempre ao canal. Muito obrigado, Beto. Poxa, é um prazer enorme estar aqui. É uma delícia estar com você sempre, principalmente batendo papo sobre as coisas que a gente adora, que são essas. É que puxou o pé das pessoas de noite. É fácil, é o fim mais pessoal. Ou de dia. Eu nunca entendi, fantasmas só aparecem à noite, é isso? De jeito nenhum. Eu, inclusive, gosto muito mais dos que aparecem de dia, porque eles são muito mais afirmativos. Você já viu fantasmas? Eu nunca vi. Ah, tá. Eu sempre digo, para quem vê e quem acredita, acho que deve ser uma pessoa muito feliz, porque resolve a nossa questão existencial mais presente, desde que a gente tenha consciência. Quer dizer, o que acontece depois da gente morrer. Então, se você vê um fantasma, seja muito feliz, você tem uma certeza que ninguém tem. É verdade, é. Eu prefiro ainda não ver. Eu também. Eu prefiro sem contatos imediatos. Agradeço muito a quem vê, mas não estou afim, não. Tiago, é muito legal. A última vez que a gente se viu, a gente se viu, a gente se viu no show do milhão, que a gente do show do milhão é bom, né? No show do milhão de inscritos, que a gente teve aqui no cinema aqui na Paulista. Já já vou de novo no de dois, né? Se Deus quiser. Estamos muito próximos disso. Eu deixo o tempo correr no seu tempo. Mas a gente fez, eu queria muito fazer outras vezes, ir ao cemitério, como eu fui ao cemitério com você. Tem aqui no canal especial, inclusive, vou pôr o link aqui no descritivo do vídeo. Mas eu não consigo o tempo. Eu gravo muito aqui e gravo muito na minha casa. A gente vê. A gente acompanha. Então eu não estou conseguindo ainda, mas eu quero ver se eu consigo fazer aquilo lá. Foi muito divertido, por um lado. Divertido mesmo de sair do estúdio, gravar fora. E também da forma que você conta, do quem não sabe, o Tiago faz visitas guiadas pelos cemitérios de São Paulo, do estado de São Paulo. De algumas cidades de São Paulo. A gente fez do Rio agora há alguns meses. Qual que você fez no Rio? Fizemos dos dois já, dos dois principais, mais conhecidos. São João Batista e do São Francisco Xavier, que fica no complexo de cemitérios do Caju. Legal, eles são cemitérios ainda mais antigos que os de São Paulo. Um pouquinho mais. Esses são um pouquinho mais. O São João Batista é de 1952, 1852. O São Francisco Xavier, ele tinha uma outra utilização, mas considera-se 1851, que é quando é concedida a Santa Casa de Misericórdia do Rio. E aqui, o cemitério da Consolação, de 1858. Nosso cemitério mais antigo público é o de Santo Amaro, em São Paulo, que é de 1856. Mas a gente tem em São Paulo ainda o cemitério de Colônia, em Parelheiros, que é de 1829. E no Rio a gente tem um cemitério mais antigo que esses, que esses são geridos por ordens católicas, na Santa Casa de Misericórdia, que é o cemitério da Gamboa, que era um cemitério dos ingleses. Que era um cemitério, na verdade, porque a gente tinha obrigatoriedade... Na verdade, a gestão da morte sempre foi feita pela Igreja Católica. E quando há a escolta da família real portuguesa, que é feita pelos ingleses, a rainha solicita a Dom João VI a construção... A Maria Louca? Não, a rainha inglesa. A rainha inglesa, tá. Não a mãe do Dom João VI. Ela solicita ao Dom João VI a construção de um cemitério para os seus soldados, para os seus súditos que acompanharam a escolta da família real que fugia de Napoleão. Então, esse cemitério, que é protestante, foi o primeiro cemitério formal em campo aberto no Brasil. Claro, a gente tinha cemitérios escravizados, tem o cemitério do Valongo, dos Pretos Novos. Aqui em São Paulo, a gente tem o cemitério dos Aflitos, que é de 1775, que é até anterior. Mas essas eram áreas muito precárias, né? Ele não era um cemitério tratado, cuidado. Era um local onde as pessoas eram enterradas. Era um local onde as pessoas eram enterradas. Para enterrar as pessoas, exatamente. Interessante. O primeiro, primeiro, é protestante, não católico, né? Inclusive, no estado de São Paulo, porque a gente tem também o cemitério da Real Fábrica de Ferro, em Ipanema, e também foi construído exatamente por esse propósito. É muito próximo também, é de 1811. Ipanema no Rio de Janeiro. Não, não. Ipanema na Serra, ali perto de Araçoiaba da Serra, Sorocaba. A gente tem Ipanema em São Paulo? Tem. Não faz ideia de ser descobrido agora. Tem uma Ipanema em São Paulo. Tem Ipanema em São Paulo, Tandela. E lá tem o cemitério. Está desativado. O cemitério dos ingleses ainda é ativo, né? Mas tem essa... Mas não tem pessoas enterradas desde então? No de Ipanema, não. Dos ingleses ainda há. Ainda tem desde quando chegou a família imperial, desde 1808. Ainda há. Deve ter morrido, a gente chegou morto. Em 1811, que é a fundação. Porque quem era católico e, normalmente, quem fazia parte da aristocracia no Brasil nesse período, era católico. Então, eram sepultados ou dentro das igrejas católicas ou no entorno, que eram os campos santos das igrejas. Tudo isso não se considerava, à época, como a gente fala, cemitério, campo aberto. Era em campo fechado. Quem tinha dinheiro era enterrado dentro da igreja e o mais próximo possível do altar. E quem não era, era sepultado no entorno da igreja, né? Até sair da igreja. A gente vê muito esse em Ouro Preto ainda, né? Algumas igrejas que têm no seu entorno, a sua nave, alguns túmulos. Então, era mais ou menos por isso. A gente já conversou outra vez. Tem uma primeira... Eu até estava falando com você que eu acho que vou parar a entrevista inteira. Primeira que a gente fez para membros. Porque tem bastante coisa ali que você conta que não foi para o ar ainda. Mas, assim, por que você gosta? Eu já fiz essa pergunta, óbvio, mas agora eu queria que você responda isso de novo. Porque pode ser a primeira vez que as pessoas estejam te vendo. Aliás, a tua principal plataforma é o Instagram, é isso? Eu acho que é. É o arroba que te assombra. O nome já é bom. Por que você gosta de ir no cemitério? Na verdade, Beto, é uma questão... Ou de mortos. Na verdade, foi um jeito de me conciliar com esse tema que é assombrado. Ele apavora a gente no primeiro momento. E depois da pandemia, principalmente em 2021, eu senti essa nessa... Perdi uma tia de Covid. E foi muito estranho. Depois que a gente faz... Foi super recente isso. Foi super recente. Eu ouvi outro dia uma entrevista até... A gente estava falando da Fernanda Vantivinego. Eu vi uma entrevista da Fernanda Torres. Ela falou que depois que a gente faz 40 anos, a gente consegue enxergar o mundo lá de cima. Porque isso... A gente vê em perspectiva essa curva e aproximação da morte. Depois dos 50, mais ainda. É, mais ainda? Bom, eu já estou super... Porque com 40, você até... Bom, se eu viver mais 40. Com 50, viver mais 50 é bem difícil. Então, você já fala... Hum, eu tenho menos tempo para chegar do que o tempo que eu vivi. Tem uma coisa assim. É, tem. Então, eu precisava, na verdade, arrumar um jeito de me conciliar com isso. Se realmente eu não sabia. Embora eu seja advogado, eu me considero um contador de história. Porque eu sou compositor de samba e roteirista. Eu sou aluno de roteiro, né? Eu tenho até vergonha de falar isso diante de roteirista. Eu sou aluno. Estudei roteiro. Então, eu senti a necessidade de me conciliar com isso. De entender a morte para além do instante em que ela nos arrebata, né? Então, eu tenho umas frases chavões que eu vou aprendendo no caminho. Por exemplo, a vida acaba, mas a nossa existência não precisa. Então, foi meio que esse um ponto importante. Primeiro, a partir do livro Assombrações Recife Velho, do Gilberto Freire, me inspirar para contar as histórias da minha cidade, Campinas. E depois, eu vi que não fazia sentido nenhum fazer isso sem ter a experiência das outras pessoas. Porque eu sou meio cético, por incrível que pareça. Então, pelo meu interesse na história sobrenatória, eu falo, não, esse cara acredita. Eu não acredito em quase nada. E, na verdade, eu acho que eu acredito na experiência humana. Agora, se aquilo tudo acontece, eu já não sei. Eu já não consigo... Mas era muito importante a experiência das pessoas nos lugares que eu fui pesquisar. E aí, eu acabo contando as histórias dos lugares com mais gente para que isso, talvez, agregue a minha própria experiência, a experiência delas. Então, para mim, só faz sentido tudo o que eu faço se eu estiver ali conversando com quem também está experimentando aquilo. Então, por isso que eu faço esses encontros. Eu não tenho formação turística nenhuma. Quando preciso... É paixão, por isso que eu acho muito doido ser tão próximo. Faz o quê? Quantos anos você estava fazendo isso? Três anos, pouco. A gente está em 2024. É pouco tempo. E você gosta muito. Eu fiz um tour com você pelo Cemitério da Consolação. E é impressionante como você sabe, você se interessa, você gosta. Isso é nato seu. Então, por isso que é uma questão... Não precisa ter formado em nada. A formação, na verdade, é pelo próprio prazer que você tem. Agora, o Cemitério... Aí você começa os tours também. A gente vai estar falando isso aqui, porque a gente vai falar daqui a pouco desse livro que ele está lançando, Novos Milagreiros de Cemitério. Você sabe que o Liss Campbell tem uma tara também nesse... Pô, faço questão de deixar um trote. Uma tara é ótimo, eu sei que é uma tara. Ele tem um fascínio sobre este tipo de... É, o card... Esse foi o lançamento no dia 2 de novembro. Essa daqui, a gente... A entrevista vai passar depois. Não precisa nem cortar. Não precisa nem cortar, deixa. Mas é que o lançamento vai ter um outro lançamento depois e tudo mais. Mas você encontra também o livro pelas livrarias online e assim por diante. E é um tema que o Carlos também gosta muito, dos milagreiros. Tem uma questão do fascínio, exatamente, porque os milagreiros não são santos. Não. Essa é uma coisa que eu faço questão até de falar no livro. Não existe esse papo de santo popular. Porque santo, a santificação é uma outorga da igreja. Católica. Católica. Sempre católica. Se você não for católico, você pode ter o seu santo. E até como afirmação de um fenômeno cemiterial que eu acredito que precisa ser protegido, porque ele está muito conectado com a espiritualidade regional das cidades, dos lugares. Eu gosto de afirmar a ideia de milagreiro de cemitério. Porque também o cemitério é muito permeado de estigmas. Então, vocês vão me ouvir pouco. Até no livro tem essa expressão, museu a céu aberto. Mas eu não gosto nem de falar isso. Eu acho que o cemitério é importante por ser um cemitério. Porque quando a gente fala museu a céu aberto, a gente induz quem escuta essa frase de que os cemitérios que são importantes, que merecem proteção, são os cemitérios que têm conjuntos escultóricos. Então, o que mais me importa, na verdade, é que exista um reconhecimento da importância do cemitério pelo seu maior patrimônio, que são as pessoas e suas biografias. Então, todo cemitério, na verdade, mais que um museu a céu aberto, é uma grande sala de aula. Se você for no cemitério, por exemplo, a gente trata muito aqui de crime. Se você for no cemitério São Luís, é um cemitério que, nos anos 80, 90, teve uma incidência muito grande. Hoje, o Capão Redondo, aquela região sul de São Paulo, diminuiu muito a criminalidade, especialmente homicídios. Mas, em um bom período, ele tinha um retrato muito fiel da rotina desse lugar, que era um lugar violento. Hoje, muito menos, mas, então, a incidência de sepultados no cemitério São Luís, por muito tempo, foi jovens, negros, mortos de maneira violenta. Então, todo cemitério tem algo a nos dizer sobre aquele lugar, sobre as pessoas que estão lá. É, ele é um contexto histórico. Ele te traz toda uma contextualização muito forte do porquê de ele ser daquela maneira. Apesar de que agora, com cremação e só aquilo, os cemitérios têm a diminuir um pouco. Eu conheço famílias... Eu mesmo, a minha família toda vai ser cremada. A gente tem um... Lá com meus avós, aquilo, acho que na Vila Mariana, e é no... Mas, geracionalmente, falando, minha família já não é mais enterrada. Entendi. Há muito tempo. Isso vai acabando. A morte, na verdade, ela sempre tem, de tempos em tempos, essas recolocações na sua instrumentalidade, especialmente para sepultamentos. Então, hoje tem compostagem humana, hoje tem cremação, existe o tema sanitário também. Mas, os cemitérios nunca vão deixar de ser lugares de memória, e esse momento também tem que ser um momento que precisa ser processado. Quer dizer, é a vontade da pessoa de como eu serei lembrado a partir daqui. Porque, óbvio, a presença física, ainda que seja de seus restos mortais, induz outras pessoas a visitarem. Então, você também coloca, inevitavelmente, uma carga, essa carga para quem fica. Quer dizer, para que você vai enterrar se você não vai visitar? E esse é um processo interessante. Os pré-cristãos, na região ali da Itália, da Europa mesmo, existiam, principalmente os romanos, existiam as devoções familiares. É muito interessante que até a adoção legal, a adoção jurídica, nasce muito por essa necessidade, por essa prática da devoção familiar. Porque, quando um homem, e a gente precisa entender no contexto de uma sociedade bem patriarcal, porque se a mulher fosse infértil, o cara teria filho com outra mulher. O casamento era para procriar. Procriação. Não para amor, necessariamente. Só que se o cara, se esse homem não fosse infértil, ele poderia adotar alguém que passa a ter os direitos de filho, mas, mais do que direito sucessório, essa pessoa tinha a obrigação de manter os ritos dessa santidade familiar. Então, o cara precisava rezar por você. Isso era muito importante para eles, isso era muito caro para eles, porque, se você não rezasse pela alma, ela ficava vagando. E não cuidasse do seu jazigo também. Também. Então, quer dizer, os próprios romanos também tinham, em algumas épocas, também tinham um processo de cremação muito presente. O que era fundamental era você ter essa devoção dos seus descendentes. Morreu, alguém vai rezar por você. E é interessante. Morreu e deixou mil missas encomendadas. Acontece muito, acontecia muito isso. A grande briga, inclusive, quando se tem a proibição dos sepultamentos dentro de igreja, começa lá com o Marquês de Pombal, quando tem um problema com a igreja. O Marquês de Pombal, quando tem... Não, então, mas por causa do terremoto de 1755, não tem nada a ver com o terremoto. Não, não, quando eles começam a romper com a igreja, expulsa a Companhia de Jesus do Reino de Portugal, em geral, eles já começam um processo de querer tirar da igreja esse poder econômico. Então, em 1801, Dom João VI proíbe os sepultamentos e faz uma carta régea proibindo o sepultamento dentro de igreja, obrigando a administração das cercanias a administrarem os sepultamentos. Mas ninguém obedece, porque imagina, a retórica da igreja, da libertação do paraíso, era muito forte. Demorou, então, muito tempo. A gente tem ainda, em 1828, um novo decreto, aí já imperial, com Dom Pedro I, reafirmando isso, de que a administração precisava assumir o serviço funerário. Mas, você vê, em São Paulo, a gente tem um cemitério público em 1858. A gente fala do cemitério da Consolação, porque o cemitério dos cativos era um cemitério católico, era pra todo mundo, indistintamente. Então, demorou muito para as pessoas serem convencidas. Que engraçado, Dom Pedro I faz isso, a Marquês é de Santos, é o terreno da Marquês é de Santos. Ela deu dinheiro, na verdade. Deu dinheiro, não era o dela, mas ela permite que aquilo exista. Interessante. Então, isso. Então, até que você convença a aristocracia a ser sepultada em cemitério, é um parto. Demora muito. Por isso que os primeiros sepultados, por exemplo, do cemitério da Consolação, é a dona Tereza Corrêa de Jesus, que era uma escravizada, era um jeito simpático, ela era uma agregada, era uma empregada doméstica escravizada de dentro de casa. O segundo foi um preso que morreu na cadeia. E o terceiro era o escravizado também. Então, os três primeiros sepultados, dia 15 de agosto de 1858, no cemitério da Consolação, diferente do que a gente pode imaginar, que é um cemitério da aristocracia, não eram. Eram pessoas. O livro de sepultamento do cemitério da Consolação é interessante, o primeiro livro. Está o nome da pessoa, a data do sepultamento, o nome do senhor. Quer dizer, que tipo de pessoa rica que tinha senhor? Ninguém esperava que eles fossem. Eles ainda brigavam para ser sepultados dentro da igreja. Até porque isso está muito conectado com a ideia de salvação que se vendia, mas você matou. Eu vendo mil missas, eu vendo o sepultamento, toco o sino tantas vezes, tenho não sei o quê. Tem um comércio aqui, se ninguém rezar por você, eu rezo. Exatamente. Muita gente deixava propriedades para a igreja, inclusive para que tivesse essas rezas para eles e tudo mais. Para a igreja, para a ordem assistencial da igreja, tudo isso. Entendi, porque é mais interessante ainda. Genópolis tem muitos imóveis deixados para a Santa Casa por conta das pessoas que iriam deixar, mas eu acho que um pouco por conta disso, para ficar em paz com horas de entrar, ter uma área VIP. E você viraria um benemérito, seria lembrado em toda institucionalidade da igreja. É um legado. De alguma maneira, você deixar um legado com o seu nome para que, sem querer, alguém leia e entenda quem foi você. O livro é um legado, por exemplo. Você tem os milagreiros. O que eu acho muito interessante de vendo os cemitérios, e a gente quando fez o tour lá no Cemitério da Consolação, é que você vê lugares que ninguém visita há muito tempo. Agora, os milagreiros são visitados o tempo todo. Isso faz, milagreiro ainda conversa com as pessoas que estão nascendo ontem, é isso? Isso. Essa parte talvez seja a parte mais interessante, porque não existe milagreiro sem devoto. As devoções nascem e as devoções morrem. Então, para existir um milagreiro e para se manter esse processo devocional nos túmulos, é fundamental que o devoto publicize esse poder divino do milagreiro. Essa capacidade que ele tem de alcançar graças. Porque essa é a razão do ex-voto, por exemplo. O que é ex-voto? Ex-voto é aquela plaquinha de agradecimento. Existem outros tipos de ex-votos. Se você for na sala de milagres de Aparecida, você vai ver muito ex-voto. O cara tinha um problema na perna, ele faz uma réplica da perna e entrega para a santa. Da cabeça. Cabeça tem um monte. Um monte de cabeça. Assustador no seguinte sentido, gente. Eu me assustei. Quando eu entrei, eu me assustei. Eu não sabia o que era aquilo. Eu era criança. E eu lembro até hoje desse meu impacto de entrar naquela sala. Meu pai, sempre que a gente passava, tinha que ir lá. E eu levei um susto. Eu acho que eu era muito criança. Eu não sei quando que é a igreja, a basílica. A basílica, putz, não sei. Mas ela é muito... A nova é mais recente. Mas ela é mais do que centenária. A nova não é centenária. Não é, porque eu não sou. Mas eu acho que ela tinha acabado de abrir alguma coisa. Ou abriu, era nova. Sei lá. Segunda metade do século XX. Então não acabou de abrir. Já era 20. Século XX. Então já tinha que fazer um tempo. Mas eu lembro de ver uma cabeça. Eu acho que estava, ainda mais na minha altura, eu criança, eu levei um susto. Não, a disposição de relíquia, agora falando de santo, não de milagre, a disposição de relíquias dos santos pode ser muito assustadora. Lá em Roma tem a Santa Agne, que é na Piazza Navona, que é a cabeça da menina. O Daniel Pires foi ver o Carlo Acutes. Eu fui também ver o Carlo Acutes. É um menino que eles refizeram o corpo. E você acha que é um menino? Um menino está com a pele melhor que a minha. Está lá morto. Claro que aquilo é silicone, mas as relíquias dos santos... Aqui em São Paulo tem uma igreja do lado da faculdade de Direito, chamada Igreja da Chagas do Seráfico Pai São Francisco da Penitência. Lá tem a calota... Como é que é o nome? É Chagas do Seráfico Pai São Francisco. O que é Seráfico? Putz. Nós não sabemos. Esse é o nome, tá? Me matou agora. São Francisco da Penitência. Lá dentro, além de ter um jazigo onde está Brigadeiro Luiz Antônio, Tobias Aguiar, o coração de Diogo Feijódo, o regente Feijódo está lá, tem uma calota craniana da Santa Galdência, que é uma menina que foi martirizada por Diocleciano no ano 1300. Então, é a calota craniana, você vai lá e vê o crânio. É o crânio. É o crânio. Só que quando eu fui para Roma, eu fui na capela dos capuchinhos, são quatro mil corpos que formam obras de arte. Como é que faz isso? É aquela igreja de Portugal, que nós ossos de Évora, que nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos. Esperamos. Você tem as catacumbas de Paris que são assustadoras também, porque ali foi no cemitério por conta da peste negra, acho que posso falar uma bobagem, você tem aquela santa que tem a plaquinha de Paris também, que você tem o corpo dela, você fala que isso é uma boneca. Isso. E não é uma boneca. A própria Santa Evita, que queriam transformar em Santa Evita. Que ficava há tanto tempo exposta. E botaram lá embaixo, não sei quantos... Um monte de vilipêndio, que ela foi submetida a uma loucura. Foi para a Itália, para a Espanha, voltou. E hoje ela está lá abaixo, não sei quantos metros. Mas o milagreiro, eu me lembro quando a gente foi, eu achei interessante. que era de vestibular. O milagreiro, ele tem um propósito. Como que o propósito do milagreiro é descoberto? Ele depende do devoto. Essa é a parte legal. Não existe um padrão. Então, por exemplo, essa que a gente viu era uma senhora, Maria Judite de Barros, morreu em 1938. Ela tinha uma doença degenerativa e foi assassinada pelo marido. A morte, normalmente, pode ser um propulsor da devoção. Porque se você tem uma morte que é muito impactante, traumática, coletivamente, as pessoas iam orar por essa pessoa, compadecidas. Então, esse tem um dado interessante, que é o do sofrimento coletivo. Era muito presente, muito bonito até, mesmo diante da tragédia. E aí as pessoas começam a orar por essa alma, para ela descansar, para ela achar a tranquilidade que ela precisa. E aí alguém, um dia, pelo martírio da pessoa, considera que ela tem uma potencialidade de ajudá-la a resolver um problema aqui da terra. Então, o cara tem um problema... A primeira devota da Dona Maria Judite de Barros foi uma senhora que também sofria violência em casa. Então, ela pediu ajuda. A Dona Maria Judite ajudou. O que ela fez com o marido da mulher, eu não sei, mas... Não sabendo se morreu, se parou, se melhorou. Não sabendo o que ela perguntou com o marido da mulher. O fato é que essa senhora começou, depois de alcançar a graça, a propagar essa capacidade milagrosa da Dona Maria Judite. E isso veio ao longo dos anos. Que é qual? Milagre ajudar os casais? Essa que era... Esse era o pedido dela, mas ela podia ajudar... Tem questões de saúde. E essa história que você falou interessante sobre a ajuda que a Dona Maria Judite de Barros dá para vestibulandos... Ah, ela é do vestibulando? Em 2000, isso começou. Por quê? Um professor fez um passeio com seus alunos do terceiro colegial no Cemitério da Consolação. Um passeio geral, não tinha essa finalidade. E ele explicou o que era a milagreira de cemitério, mais ou menos. E falou, pô gente, por que vocês não pedem ajuda para a Dona Maria Judite? Vocês vão fazer vestibular, de repente ela ajuda vocês. Todo mundo passou. E aí a galera foi agradecer a ela. E essa história acabou se propagando. E ela se tornou. Mas, por exemplo, a Felisbina Miller, que também, que está lá no Quarta Parada. A Felisbina Miller também tem essa capacidade. Só que hoje, ela é conhecida também como uma milagreira que ajuda na saúde de pets. Que é uma coisa... Por quê? Porque alguém foi lá pedir... Pediu para o pet. E aí... Porque, por exemplo, essa que você me contou agora, que está no vestibular, não entendi por quê? Mas eu entendo uma mulher que sofre violência doméstica... Opa! Pedir para uma mulher que morreu assassinada pelo marido que ajude ela. Tem uma lógica. Tem, total. Tem uma construção perfeita. Essa mulher... Claro. Essa mulher sabe o que eu estou passando. Está conectado. Esse é um outro detalhe importantíssimo de milagreira de cemitério. Isso até o professor Lorival Andrade Júnior. O milagreira de cemitério, ele conhece a angústia do seu devoto. Mas essa mulher, a gente sabe, você fez vestibular e não passou? É, não sei, mas acho que só ajuda... Porque tem que dizer, me contou a lógica. Ali todo mundo estava querendo passar, pegou essa milagreira que está no caminho. Você ajuda a gente a resolver? Fala comigo, me ajuda aí. Ela fala, tá bom. É isso que vocês precisam? Vamos embora. E aí ela se torna, mas não pela história dela, mas pela história dos outros. Mas isso que você falou tem todo sentido. Essa ideia do martírio e o tipo de ajuda que ela dá. Ela não está no livro, mas é uma história que eu acho muito impactante. A história da Ana Rosa, de Botucatu, que era uma milagreira, que se tornou milagreira porque era uma moça muito jovem, se casou com um cara que num primeiro momento se mostrava gentil, bonzinho e virou um crápula, na verdade. Chamava Chicuta. Ele agredia, violentava. E aí a Ana Rosa foge da fazenda que eles moravam. Ela era nascida em Botucatu e foi morar em Avaré. Ela foge de Avaré e volta para Botucatu no dia que ela chega. Não tem nada aberto no momento que ela chega. Ela recebe a ajuda de um funcionário da fazenda. E ela acha só o bordel aberto. Ela vai para o bordel. Então, a cafetina conhecia a tia dela, porque a tia dela era costureira. Ela falou, fica aqui. Amanhã a gente avisa a sua tia. A gente está falando isso do final do século XIX. Então, assim, 1800 e tanto. Ela fica. O Chicuta volta de uma... Ele era carreiro. Ele levava boi de um lado para o outro. Ele volta no encontro da mulher, pressiona os funcionários da fazenda, que acabam contando. Ele mata o cara antes do cara... O cara confessa o que ajudou ela, mostrou onde ela estava. Ele mata o cara e vai atrás dela. Ele chega no bordel, toma uma coça das prostitutas e da cafetina. E aí, ele arma um plano para matá-la. Ele sabia que, muito provavelmente, Ana Rosa ia fugir para o Paraná. Então, ela contrata dois matadores. O cara chamava Costinha ou o Terminergildo. Esse Costinha, ele fala para ele ir no bordel e falar que está com uma tropa de bois que ele vai levar para o Paraná. Ana Rosa tinha parentes no Paraná. Ele ia sugerir a ela que ajudaria a ir embora com ele. E ela lá se deixou envolver na hora que ele vai para o bordel e se convence de que o cara poderia ajudá-la. No caminho, em tese, para encontrar essa tropa, eles são interceptados pelo Chicuta e pelo outro cara. E aí, ela viva. Eles violentam ela sexualmente. Eles esquartejam ela viva. A descrição e há uma testemunha disso. Uma mulher escravizada de uma fazenda assiste tudo. E aí, no dia seguinte, um tropeiro encontra o corpo da Ana Rosa, pelo menos o que sobrou dela, com o peito, o tórax espalmado, em cima de um espinheiro. Quer dizer, imagina isso aqui tudo aberto, em cima do espinheiro e o coração com uma faca. Ele avisa a polícia, a polícia leva Ana Rosa. E aí, por existir essa testemunha, eles acabam sendo processados. O Chicuta e o Costinha são absolvidos por legítima defesa da honra. E o único que é preso é esse outro hermenergildo, que era filho de escravizada. Era negro, foi o único que foi preso. Não que não merecesse, mas os outros também merecem. Todos mereciam preso. E aí, o que acontece? Bom, tem vários traços sobrenaturais nessa história da Ana Rosa. Desde a chegada do corpo dela, que fala que não estava exalando o cheiro de morte, cheirava rosa. Até depois o translado do corpo dela para o outro cemitério. Ela foi enterrada num cemitério perto da igreja. E depois ele foi levado para um novo cemitério de Botucatu. O que acontece? Depois que ela é sepultada, o hermenergildo, que estava preso, morre pouquíssimo tempo depois de varíola. O Costinha corta uma árvore, a árvore cai em cima dele e esmaga ele. E o Chicuta vai trocar uma roda, vai arrumar uma roda de um carro de boi. E aí tem duas versões. Uma que o carro de boi estava super pesado e passa no pescoço dele e corta a cabeça dele. Ou de que ele... Essa eu acho pior. Exatamente. E o outro que ele tenta escapar aí, ele corta o meio da barriga dele. Então ele fica tentando colocar as vísceras dele de volta no meio da lama. Cena horrorosa, mas muito imagética. Então a Ana Rosa, num primeiro momento... É a milagreira da vingança. Das mulheres agredidas. Eu digo da vingança. É da vingança. Precisa de uma vingança, eu vou lá falar com ela. É a milagreira. Não, mas a mulher das... Essa é até hoje. Até hoje. E é interessante você ver o impacto dessa história. Essa história virou livro, essa história virou música do Tião Carreira e Pardinho. Mobilizou tanto. O lugar que ela foi martirizada virou uma capela. E é muito interessante porque o padre, que tinha um padre de Botucatu, que foi rezar uma missa uma vez lá. E ele foi expulso da cidade. Nossa, isso vira a série do Ryan Murphy. Não é legal, mas não é uma historiona. Sim, é uma história que tem muitos componentes. A história da devoção, a história sobrenatural. É o Brazilian Crime Story. Total. Mas tem um monte dessas histórias por aí, viu? Tem várias. E uma coisa interessante que você está me trazendo é que a maior parte dos milagreiros, eles morrem de forma violenta. Isso. A maior parte é vítima de crime mesmo, passional? Muitos são. Muitos são. Violência contra a criança. Muitas crianças são também vítimas de violência e acabam se tornando... Talvez a história, até recente, o ano passado fez 50 anos, a história da Ana Lídia, de Brasília. A história da Ana Lídia. A Ana Lídia se tornou aquela criança que foi... Sim, ela foi terrivelmente... Tem aqui no canal especial. Isso. E ela foi... E ela está virando mesmo... Está virando uma milagreira de cemitério. As pessoas estão deixando esvócio. Ela pedem o quê? Seixou um bonequinho. Todo tipo de graça, Ana Lídia. Saúde de criança. Saúde, saúde de criança. Isabela Nardone, que é uma criança tão icônica no Brasil por tudo que passou. Você sabe de alguma coisa no cemitério? Eu não sei. E eu acho que aí tem algumas... Eu sei que a Isabela está sepultada num cemitério parque. Isso talvez seja um... Você não tem aquela iconicidade... Exatamente. Do túmulo. Do túmulo. E isso é uma... Às vezes isso acontece muito. Por exemplo, o Cezinha, na Penha, no cemitério da Penha, que está no livro, ele ajuda... Tem um monte de milagres que ele faz, mas existe uma imagem de um anjinho que faz com que as pessoas, por exemplo, chupeta... A mãe quer que o filho pare de chupar chupeta. Leva a chupeta. Quando para, leva a chupeta para o Cezinha. Então, o pescoço dele é cheio de chupeta. Então, a imagem... As imagens também contribuem muito. Tudo isso vem de uma cultura do catolicismo não oficial, que é quando eclode mesmo. O processo de devoção nosso é muito ligado à nossa origem cultural católica. Então, o milagre de cemitério tem esse componente. Embora hoje ele já dialogue muito com a Umbanda, por exemplo, com o Zerese. Então, não é difícil sair no lugar que tem um anjinho. Ao mesmo tempo, tem um monte de refrigerante, docinhos, pirulito. Porque é coisa para criança. Para criança. E o que aconteceu com o Cezinha? O Cezinha morreu de tuberculose. Tem três versões para o Cezinha. Uma que ele foi atropelado, outra que ele teve uma doença infecciosa. Então, tuberculose e acho que tem um afogamento. Afogamento, nossa... São três versões. São três versões. Seria fazer uma perícia. Seria fazer uma perícia. Mas ele não foi uma vítima de crime. Não foi. Em princípio. Não foi. Ele morre com quantos anos? Ele morre com meses. Com pouquíssimos meses. Bebê. Agora, interessante. Por que esse bebê quer uma coisa... De que ano que é? Hum... Tem que ver, Beto. Agora eu não lembro exatamente a data. Mas é do começo do século XX. Por aí. Que era... Hoje, uma criança morrer, ela é extremamente angustiante. Morrer de doença. Lá atrás, não era porque você tinha muitas doenças. Tanto que você tem famílias assim... Ah, meu pai teve 12 irmãos, mas só quatro vingaram. A mulher passava a vida tendo filho para quatro, cinco ficaram. Porque não era desejado, mas não era incomum a morte. Agora, esse bebê virar um milagreiro depois de anos, por que ele, né? Por exemplo, em Campinas, tem uma história muito interessante sobre isso. Na entrada do cemitério da saudade, do lado direito, tem os três anjinhos. Que são, na verdade, quatro que foram crianças que... A história mais difundida é que elas morreram num incêndio na casa delas, em 1896. E aí, o que acontece? De tempos em tempos, algum devoto que decide... Porque ninguém mais cuida do... Não existe mais família daquelas crianças. Então, o devoto fala assim... Eu vou reformar esse túmulo por gratidão. Então, arrancam todos os devotos. Os esvotos são corpos estranhos no túmulo, né? E reforma. Então, você perde aquela referência inicial para um cara que nunca foi lá pedir ajuda. Ele não sabe onde está. Do lado esquerdo, bem pertinho, tem um túmulo de uma criança chamada Marta Penteado, que morreu em 1907. E o que a gente imagina? No ano de 97, tem um livro muito interessante de Campinas, chama... Muito Além da Saudade, de um jornalista chamado Elson Henrique Ramos, que ele, em 97, descreve no livro que ele via nascendo uma devoção à menina Marta Penteado. Em 97. Quer dizer, essa menina morreu em 1907, nunca teve processo devocional, e em 97 começou a ter. Então, o que a gente imagina? Que alguém foi procurar o túmulo dos três anjinhos, não achou, viu lá um túmulo de criança com um bebezinho, achou que era aquele, pediu, recebeu uma graça e ela começou a trabalhar. Fala que parece o príncipe Charles, que começou a trabalhar com 70 anos. É a mesma coisa a Marta Penteado. Morreu em 1907. Com 90 anos que ela foi lá. Foi um milagreiro em 97. Porque é interessante eu perguntar, tem milagreiros que a própria história pagou, uma vez que ou se reformou túmulo, ou que a família não queria mais, não quero isso, não deixo o meu morto em paz, tem, a gente sabe. Eu não sei, essa negação da família, eu não vi ainda. O que eu vi que é interessante são... Parece que você me contou os três anjinhos, eles deixaram... É, porque alguém resolveu reformar. Isso. Tira os três votos. Mas já voltou depois, depois quem sabia, porque os devotos... Quem é devoto, qualquer problema vai se socorrer com milagreiro. você vai lá o tempo inteiro. Mas ele não faz só uma coisa. Não. É o que eu brinco quando as pessoas vão falar... De especialidade. Porque eu tenho formação católica, e eu brinco e falo assim, gente, é o seguinte, você está com um problema de dinheiro? Não mistura o Santos. Porque tem santo que é para doença, você vai começar a rezar, mas ela não sabe o que faz. Mas eu falo que é o Santos Clínicos Gerais. Não pode ter os Clínicos Gerais. Que atendem tudo. Mas a gente tem que saber focar no pedido. Então, mas o milagreiro, se você já resolveu o seu milagre, as pessoas continuam devotos do milagreiro, uma vez que o milagre já foi atendido? Continua e vai pedir sempre. Mas, por exemplo, você falou de especialidade. Especialidade no Quarta Parada, tem o Padre Adelino, que era um padre que era devoto de Nossa Senhora do Bom Parto. E, óbvio, ele tem essa atividade. Ele ajuda mulheres a engravidar e, em gravidez de risco, também ajuda. A gente falou de criança assassinada aqui, de que é clínica geral também. É a menina Débora que fica no cemitério da Vila Formosa. Essa história é uma das mais horríveis do caminho. A menina Débora é de 83. E essa menina é o seguinte, ela ficava com a vizinha quando os pais iam trabalhar. Então, a vizinha fazia, às vezes, de babá. E o marido da vizinha adorava a menina e a menina adorava o cara. E aí, existem várias versões. Uma é de que ela tinha ciúme desse comportamento apenas e isso foi suficiente para ela pegar a menina. O que ela tinha ciúmes? A babá? A mãe. A mãe não, desculpa. A babá, a mulher que era vizinha da família que, de vez em quando, cuidava da menina Débora. Mas eu já vi uma versão também que talvez, não que justifique, mas que talvez seja mais... A provocação tenha sido maior de ela imaginar que o marido dela fosse o verdadeiro pai da menina. Por essa adoração. Por essa adoração. É porque esse cara, ele era o marido da babá. Ele era o marido da babá. Vizinho da família. E aí, tinha vizinho da família. A filha, a menina, a criança que ela cuidava, tinha adoração ao marido dela. Dela. E ela tinha ciúmes da relação entre o marido e a menina. Isso. Uma coisa interessante, se ele fosse pai, teria uma lógica maior. E aí, o que ela faz, numa ocasião, a menina fica com ela, ela desaparece com a menina. Ou ela vai buscar a menina na escola e depois... É a Fera da Penha? Não. Não. Parece muito parecida a história. A Fera da Penha não era babá, mas tem um quê de Fera da Penha? Muito parecida. Muito parecida. E aí, ela esquarteja a menina, só que ela deixa a menina em pedaços, em vários lugares, para ela ser encontrada em pedaços. E a loucura da história toda do milagre é que, em uma exumação da menina Débora, o corpo dela não está mais desmembrado. Ele está inteiro, ele está reorganizado. Mas viram isso? Fotografaram? Viram quando ela foi fazer... Não, então, não tem. Esses milagreiros têm documentação quando o milagre está nele? Algum sim. Por exemplo, o garoto... Bom, mas continua. Ela estava com o corpo todo... Estava refeito, quer dizer, na exumação dela. E isso provoca, além de toda a comoção pela morte, quer dizer, pelo martírio de uma criança inocente, de um anjinho, isso acaba provocando depois... O corpo incorrupto é outro fator que pode provocar devoção também. Então, esse foi um dos elementos, além do martírio da menina Débora, esse também foi um dos elementos. Uma menina que não teve uma morte muito traumática... Não, mas ela é para quê, a menina Débora? Ela é para tudo. Ah, ela é uma clínica geral. Pelo que a gente vê nos ex-votos, tem vários tipos de graças alcançadas. Porque, às vezes, o devoto fala agradeço a graça alcançada e não fala mais nada. Ou então fala pela aprovação, pela venda da casa, pela saúde, pela cura do câncer. Então, tem vários tipos de alcance. Por exemplo, dos que você me falou do começo do século XX, eu entendo que é mais complicado de você conseguir até apurar isso. e tal. Agora, essa menina Débora é de 1983. Ela morre em 83 ou ela nasce? Morre. Ela morre. 83, para muita gente que nasceu no século XXI, para mim, 83 é ontem. Eu tinha 10 anos. Você chegou a procurar, por exemplo, a mãe dela deve estar viva. Não tem quase nada. Mas você descobriu se a mãe morreu, se o pai está vivo. E não descobri. A assassina, a Fera da Penha da vez. Porque a Fera da Penha, ela está viva, ela não quer dar entrevistas. Agora, essa mulher... Quem? A Fera da Penha morreu agora? Morreu quando? Ah, meu, morreu para você. Para mim, ela já mentira. Ela morreu ano passado? Morreu ano passado. Morreu ano passado. Morreu ano passado. Neide, né? Como é que ela chama? A Neide. É. A Fera da Penha, uma coisa interessante, porque ela é um... Claro que o que ela fez com aquela criança... Com a Taninha. É uma... Ela virou a Taninha? Virou milagreira? A Taninha virou milagreira. Virou. Lá no Rio? Lá no cemitério de Inhaúma. Eu fui lá ver. E é para quê que pedem? Tem muitos pedidos ligados à criança. Alguns, por isso, deixou de chupar a chupeta, que é uma coisa muito recorrente, mas há pedidos de saúde de crianças também. A Taninha tem muito ligado a questões infantis. Porque um monte de chupeta... Aí eu consigo entender, porque ela era uma criança. Na Fera da Penha, o que ela fez foi absurda, foi horrível, desumano, no tamanho. Se tivéssemos prisão perpétua, ela merecia. Mas quando você assiste ao filme O Lobo Atrás da Porta, com a Leandra Leal, você entende... Não é que você entende o que ela fez. É difícil falar isso. É, é. Não é que eu entendo. Não, é que você percebe até onde ela foi levada. Isso. Porque até onde ela foi construída como uma assassina. Claro que ela tem que ter um assassino dentro dela. Claro. Mas até que ponto ela foi construída como um assassino. Essa babada, a menina Débora, eu gostaria de saber, eu acho muito mais interessante a história de que ela descobre que o marido é o pai. ao invés de ela matar o homem, se ela não deveria se vingar de todo mundo. Ela não deveria se matar ninguém. Ela se vingar de todo mundo. Ela se vingar de todo mundo. Se essa história fosse a real, se essa história fosse real, ela estaria se vingando da mulher, da mãe, porque... A mãe sabe. haveria traído... A mãe sabe. Exatamente. Então, eu não sei. Mas o que é interessante, também, Beto? Essa é uma mitologia. Então, as verdades são muito customizadas. Você quer ver uma história que é super customizada? Você vai me contar uma outra história de outra menina. É essa? Não. Posso contar também. Mas vai então para a customizada. Outra história que é muito customizada. As 13 Almas do Joelma. Essa é uma história customizada. Por quê? Eu vou começar do fim. Agora, inclusive, tem um livro chamado... Ele chama Adriano, um livro que chama Fevereiro em Chamas, e ele estuda os incêndios de fevereiro de São Paulo. Que teve o Andraus, teve o... O Joelma tem mais um que eu esqueci o nome. Mas ele faz uma investigação muito profunda. Fevereiro em Chamas? Fevereiro em Chamas. É um livro? É um papo muito legal. Chama Adriano. E ele faz uma investigação muito profunda e descobre que não há nenhum elemento ou indício oficial de que as 13 pessoas morreram no elevador como se propaga na história. Porque é uma verdade. É uma verdade absoluta hoje. Todo mundo chama 13 Almas. O martírio delas dentro do elevador é até um martírio que reproduz, para mim, a coisa mais próxima do inferno. É um forno. Então, assim, tudo escuro, um monte de gente junta, queimando ao mesmo tempo. Você não desconhece? Nada. Quer dizer, são almas agoniadas. Então, ele fez um trabalho super importante dentro desse universo racional que nem sempre é o que a gente tem nos milagreiros de cemitério. A relação do devoto com a divindade é muito particular. Ele customiza muito a morte, às vezes, aumentando a dramaticidade. Mas esses 13 corpos morreram no Joelma? Os 13 corpos morreram no Joelma, mas 11, não sabe até hoje. Então, isso tudo é verdade, isso tudo oficial. Mas 11 morreram carbonizados e 2 morreram de traumatismo craniano. Então, se... chamaram a morte de traumatismo. Não, não necessariamente. Ninguém sabe as circunstâncias, porque lá em 74, o que se sabe é que esses corpos não foram reclamados, houve duas diligências para o sepultamento deles, então não foi uma vez só, foram duas diligências, sepultaram eles, e aí sim, há um processo de... Não é 73? 74. 74, já? 74. É dia 1º de fevereiro de 74. Então vai fazer 50 anos. Ah, fez 50 anos. Fez 50 anos. Eu estou em 2024. Fez 50 anos em fevereiro. Eu fiz um especial este ano, por isso que eu não estava falando. Mas eu estou em 2024. É, estamos em 2024. Ai, minha mãe. Mas é por isso, você vê que a história... É uma maneira que eu fui passada. Não, mas não tem problema. Acontece toda hora, é um monidato também. Mas então, o interessante dessa história é, isso criou-se uma mitologia em torno da morte, dessas mortes, muito própria, muito ligada também a uma história sobrenatural que se contou, que o coveiro, um funcionário do cemitério, numa ocasião à noite, começou a escutar gritos agoniados vindo dessas sepulturas. Intuitivamente, ele pegou um balde de água e jogou lá. E eles arrefeceram. Então, eles acalmaram... O fogo, o pé de água. O pé de água, intuitivamente, ele pensou isso. Então, essa história se propaga e passa a ser uma história paralela à história que era contada. Daí, para a devoção, quer dizer, você sabe que ali tem 13 almas, olha a conexão com as 13 almas benditas do purgatório. A história original das 13 almas é aquela história que são 13 soldados romanos que participaram da Via Cruzes, quer dizer, torturaram Cristo e tal e quando ele morre se convertem. Tudo bem. Você tem a expectativa da salvação? Se converteu, se arrependeu? Ótimo. Mas não é assim, né? Matou Cristo, né, bicho? Peraí. Vamos para o purgatório, vai pensando aí direitinho no que você fez e daqui a pouco a gente zera esses pecados. Entendi. Eu ia falar para você da incorrupção... Mas só uma coisa, dessas 13 almas o povo ainda vai lá e joga água? Lotado. De copo d'água você vai lá e tem ex-votos lá? Muitos. E é para quê que pedem? Para tudo. Eu já vi, as 13 almas eu já vi de cara que vendeu o caminhonete, o título do Corinthians. Ah, para. Tudo. É impressionante. Título do Corinthians, gente que se curou de câncer. Nossa, vai ter 13 almas, coitado. Eles vão estar lá agora com tudo que vai ter corinthiano. Tem um escritório imenso. Acho que cada uma das 13 tem uma atividade, atende um tipo de pedido. Meus amigos corinthiano roxo, Fernando Bia, também está tudo lá. Você sabe que eu fui em Osasco, até esqueci o nome da milagreira, mas em Osasco foi uma das mais engraçadas. Até tenho foto disso. Que o devoto agradeceu o título da Copa do Brasil do Palmeiras. Uma placa de mármore desse tamanho. Agradeço o título do Palmeiras. Eu tinha ido pedir para uma moça que foi atropelada. Esqueci o nome dela. Não, para as 13 almas é só corinthians. O que eu vi é só do Corinthians. Eu quero ver o Palmeiras e o corinthiano. Quem está aqui que vão. Está ali. Está falando de corpo incorrupto e de como não tem padrão a história dos milagreiros. Tem uma milagreira muito conhecida que chama Maria Isilda, a Isildinha de Castro. Eu fiquei sabendo até que a Isipó se chama Maria Isilda por causa da Isildinha. O que é da Isildinha? A Isildinha era devota da Isildinha. Quem é a Isildinha que eu não estou sabendo? Isildinha. Isildinha era uma menina com esse grupo de pessoas tão importantes que eu gosto. A avó da Isildinha era muito devota e muito interessante. Tem uma entrevista uma das últimas entrevistas da Isildinha no Bial ela fala que tem um altarzinho que tem São Jorge James Dean a menina Isildinha maravilhosa a entrevista dela. As divindades cultuadas pela Isildinha. A Isildinha gosta eu já gosto também. Se a Isildinha gosta também. A Isildinha nasceu em Póvoa de Lanhoso em Portugal. Aos três anos teve uma... Ela sempre foi uma menina muito católica caridosa vivia também a prática da caritas da caridade e aí ela morre de leucemia. Imagina se que seja leucemia final do século isso final do século 19. Muito bem. Desculpa. Ela nasceu no final do século 19 ela morre no começo do século 20. Bom. sepultada No Brasil? Não. Portugal. Sepultada em Guimarães em Guimarães a família deixa ela lá e aí o que acontece depois de quase 40 anos o irmão mais novo a época da Isildinha José também morre a família sepulta ele numa outra cidade mas depois faz o translado do corpo para para o túmulo da família em Póvoa de Lanhoso. a esse tempo o irmão da Isildinha Altino vivia no Brasil ganhava muito dinheiro e ele tinha uma ligação muito grande com a Isildinha só que ele e ele fica muito bravo com a família por não terem tido o mesmo trato que tiveram com José para com a Isildinha por que vocês não trouxeram o corpo da Isildinha por que ela ficou lá faz o seguinte não precisa se preocupar vou mandar dinheiro para vocês exumem a Isildinha quero os ossos dela quero que tragam os ossos dela para o Brasil para ficar comigo no meu jazigo minha irmã vai ficar comigo quando exumam o corpo da Isildinha depois de quase 40 anos 39 anos o corpo dela está incorrupto mas não só o corpo dela incorrupto é que ele não se decompôs ao longo do tempo ele está em perfeitas condições e não só o corpo as flores o vestidinho ela está perfeita tudo que estava no entorno dela estava perfeito não foi fotografado não foi nunca nada dessas coisas é documentado não é e aí o que acontece bom no primeiro momento todo mundo uau acho que ela é uma santa ele falou negativa agora vai trazer agora não tem santa não manda para mim ela vem para o Brasil em 1950 é sepultada aqui na necrópole em São Paulo na Cardeal Arco Verde no cemitério na necrópole em São Paulo fica por lá até 1958 quando ele vai para Monte Alto por que que fica andando tanto assim o corpo dessa coitada? pois é a gente fala que é milagreira errante por causa disso mas evita é é maluco isso mas ela vem para o Brasil porque eu me perdi vem para o Brasil porque o irmão ficou bravo o irmão veio para cá porque o irmão já vivia aqui ele ficou bravo por a família não ter tido cuidado de transladar o corpo dela também para o jazigo da família como havia feito com José vocês não querem manda para mim ela e ela vai ser sepultada aqui comigo vai ser aqui vai para esse primeiro cemitério depois vai para outro depois vai para a cidade de Monte Alto ele muda para Monte Alto e vai para Monte Alto e a Isildinha nesses dois nesses dois trajetos é tratada como uma divindade imensa mesmo né a menina Isildinha talvez seja uma das mais célebres milagreiras de cemitério é difícil milagreiras de cemitério ultrapassar as fronteiras de sua região mas a Isildinha é uma que tem assim como Antoninho da Rocha Marmo também tem atravessa essa atravessa essa condição de milagreiras de cemitério ela já é uma ela tem um decreto de reconhecimento de como é que chama virtude heróica do catolicismo o Antoninho também o Antoninho pode se tornar o primeiro santo paulistano né depois se quiser a gente fala um pouquinho do Antoninho mas ela vai pra Monte Alto lá eles fazem um grande mausoléu no centro da cidade impressionante fica no meio da cidade tem o mausoléu da menina Isildinha e é mesmo assim você vai, desce tem uma cripta tá o caixãozinho não tá aberto também minha curiosidade era muito grande de ver como ela estava mas tem o caixãozinho e tem um processo de evolucionar imenso a sala de milagres enorme cheia de coisa em alguma medida algum comércio também das coisas da Isildinha e pedem o que pra ela? tudo também? tudo esses que são muito clínicas geradas com gigantes gigantes assim esses normalmente são muito fortes e a pessoa continua sempre rezando por ela sempre você falou do santo de São Paulo o milagreiro é o caminho para ser santo é ser milagreiro antes santo pela igreja católica não tô dizendo que ela tem essa mas é o caminho ou não? muito provavelmente é inicia-se um processo de devoção no cemitério mas não precisa ser o único por exemplo aqui em São Paulo tem um soldado da polícia militar o soldado Barbosa que em 99 se eu não me engano ele morreu numa circunstância muito heróica ele era ele tava saindo do batalhão viu uma mulher ele não sabia nadar então esse é um dado importante ele vê uma mulher no tamando ATI uma senhora em situação de rua improvisa uma cordinha uma chuva tremenda não tá mandando ATI não tá mandando ATI ali perto do Mercadão uma chuva uma correnteza imensa a mulher muito a Avenida do Estado Deus me livre a Avenida do Estado muito próximo dela ser engolida pela água ele amarra a cordinha e falam que a cena foi uma cena muito impactante porque ele desce com a cordinha puxa a mulher entrega pro cara que tava ajudando ele a quadra quebra e ele cai pra trás e morre afogado encontram o corpo desse policial do soldado Barbosa dois dias depois e a imagem muito forte ele de farda então esse acontecimento esse martírio dele essa troca dele o sacrifício da vida dele deu a vida dele pra vida dela fez com que a cúria fizesse organizasse essa história toda e submetesse um pedido de canonização direto não é não tem devoção mas o seu sacrifício faz com que ele possa se transformar também em um santo pelo sacrifício dele pelo martírio direto não tem devoção então o milagreiro pode ser um caminho por exemplo no Rio a gente tem o Guido Schaeffer que é uma história super interessante que era um médico surfista e que era seminarista super evangelizador um cara carismático super adorado por todo mundo e numa ocasião ele morre surfando a prancha bate na nuca dele perde a consciência morre afogado é sepultado no São João Batista e começam o primeiro milagre dele que foi apurado é um milagre de uma mãe que o filho sofre um acidente terrível então no primeiro momento ela pede pra ele pra ajudá-la a sobreviver e pelos danos cerebrais fala poxa e se der se ele sobreviver que ele fique com pouca sequela ele não tem nada o menino fica ótimo depois do acidente ela acredita a intercessão do Guido o Guido já tem um decreto também de virtudes heróicas ele já é um venerável já é um servo de Deus isso tudo já acreditado pela igreja né então saiu o corpo dele já foi exumado porque quando há esse processo a igreja tira do cemitério então o Antoninho da Rocha Marma não tá mais aqui no cemitério da Constelação ele tá lá na capela de Nossa Senhora da Saúde que fica num complexo hospitalar que chama Antoninho da Rocha Marma que foi o último desejo dele em vida que construíssem um hospital pra crianças em São José dos Campos que é onde ele foi atendido e há também o memorial dele então fica tudo no complexo mas esse surfista ele tá onde? ele tá numa igreja em Ipanema ah então vai pra igreja católica no Brasil não vai pra Roma os processos vão pra Roma o Antoninho da Rocha Marma mesma coisa o Antoninho é incrível a história dele então esse pode ser o primeiro santo carioca pode ser o primeiro santo carioca um surfista coisa incrível padre surfista e médico meu Deus e o nosso primeiro santo é um garoto de santo eu me lembro a gente foi lá no cemitério a gente foi lá o Antoninho da Rocha Marma o Antoninho nasce em 1918 que é o ápice da gripe espanhola no Brasil e dentro da casa dele tinha um parente que tava morrendo ele a mãe entra em trabalho de parto prematura tava com sete meses ninguém sabe como por que e qual a razão bate um médico na casa e fala alguém me chamou aqui e a mulher começando a ter contração o cara fala cara a gente não chamou mas por favor entra quando eles fazem o parto do Antoninho nasce o Antoninho esse parente dele que tava morto moribundo morrendo de gripe levanta e vai até o quarto pra dar boas-vindas pro menino o cara fica bom levanta vai dar boas-vindas aí o Antoninho tem vários recortes ao longo da vida sobrenaturais desde premonições ele era muito católico também gostava de brincar de missa e ele tem uma premonição inclusive na data que vai morrer ele foi numa missa quando tinha lá seus 9, 10 anos dar um abraço num padre que ele adorava e tinha uma relação muito próxima com todo mundo que era da igreja e esse padre ele dá um abraço no padre e fala padre eu vou morrer no dia do seu aniversário que é 21 de dezembro ele falou magenta pelo amor de Deus meu pai morreu ele morreu no dia 21 de dezembro 21 de dezembro e aí o que acontece ele ele cresce tem uma tuberculose gravíssima vai ser tratado em São José dos Campos e começa a adoecer e morre lá é sepultado aqui no cemitério da Consolação logo também todo mundo já sabe meio da fama dele porque ele tinha esses indícios de divindade certas atitudes muito muito maduras para um menino de 12 anos que ia morrer ele falava que ia morrer sabia a data mas não se preocupem eu falo com Jesus sempre sempre tem essa tranquilidade no momento da passagem que não é muito típica sei lá de quem vai morrer e aí ele é sepultado no cemitério da Consolação em 2007 começa um processo instaura um processo de beatificação primeiro beatifica um milagre daí vira o beato depois o segundo a partir do segundo milagre é canoniza pode virar santos pode virar santo então ele o primeiro milagre dele que é reportado é de uma senhora que tinha um diagnóstico de amputação tinha uma necrose tinha uma a indicação de uma amputação do braço ele segundo ela salva o braço dela ela reporta isso e aí começam a relatar os milagres dele organizam um processo mandam para o Vaticano quando passa por esse processo aqui regional e vai para o Vaticano e isso é aprovado já quando sai daqui já há um cuidado maior com o corpo então o corpo do Antoninho ele é exumado mas ainda ficou até 2021 no cemitério da Consolação quando o processo anda aí eles levam embora então levam os restos mortais do Antoninho para a Capela Nossa Senhora da Saúde e lá ele está até agora esperando esse decreto e depois que sai ele já é beato ainda não ainda não se ele virar santo o corpo vai para onde? fica lá aí vira um santuário dele fica lá já é né já é mas é isso aí fica por lá ele não precisa necessariamente ir para algum lugar é muito interessante que a igreja tem isso outro dia eu fui visitar um padre exorcista que não necessariamente é um milagreiro um padre exorcista que se chama padre Stefanello na cidade de Corderópolis e no cemitério tem o pé dele só o pé direito porque ele era um missionário então ele caminhava e fazia assistência e fazia os exorcismos dele e na igreja de Corderópolis está o braço esse pedaço do antebraço e a mão dele porque era a mão que ele dava a bênção então o corpo dele está em outra cidade o braço está normal isso acontece você viaja pela Europa tem um pedaço de um é horrível mas é isso é isso desde o pedaço da cruz como é que eu pergunto mas como é que sabe o que é da cruz aí eu falo Beto essas perguntas não se fazem eu falo não eu quero saber como é que sabe o que é da cruz e até pedaço assim a gente teve a santa eu moro do lado da santa teresinha a igreja de santa teresinha agora as relíquias foram embora agora domingo acho mas é uma caixa são pequenos fragmentos não é o corpo tem gente que achava tem o coração colocado em alguns lugares você tem o coração de Dom Pedro I Dom Pedro IV está lá em Belém você tem essas coisas está em Belém então você tem você mantém partes do corpo Dom Pedro não é santo gente mas assim é que você faz isso também com grandes figuras históricas que você viaja você vê o pé a mão é isso aí é meio esquisito eu acho que isso eu não gosto muito quando eu vou falar não vocês estão brincando que eu estou vendo eu não quero ver esse tipo de coisa mas eu sei que é uma é uma prática 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 é uma relíquia se for aqui se for aqui no pátio do colégio tem um pedaço do fêmur do Anchieta que foi sepultado no Espírito Santo pra cá eles trazem um pedação do osso do fêmur dele é muito importante o eu queria eu quero saber muito mais coisas a gente isso tudo as pessoas encontram bastante neste livro aqui o Milagreiros de cemitério da cidade e de São Paulo você vai fazer de outras cidades? vou vou eu já eu já mapeei em Campinas o Rio a gente já tem também uma ideia grande São Paulo é muito interessante porque eu gosto de falar que os cemitérios eles são os melhores narradores da cidade então esse livro na verdade a gente conseguiu contemplar todas as regiões de São Paulo não são todos os cemitérios da cidade ou da grande São Paulo? da cidade de São Paulo que é só a cidade de São Paulo que são porque só pra explicar a ideia essa ideia maluca a gente fez uma a gente quando saiu o edital das das concessionárias pra cederem as concessionárias a gestão dos cemitérios públicos de São Paulo eu vi no edital que existiam 12 turmos olha a menina esliudinha caí nela é ela tem a foto dela eu tava vendo tá cheio de foto aqui né essa daqui isso essa aí aqui é ela ainda? isso aí é ela aí é ela esse é o caixãozinho dela lá em Monte Alto legal e aí eu peguei eu sabia que existiam mais milagreiros em São Paulo do que os 12 e aí eu fui em todos os cemitérios públicos buscando milagreiro falava com as pessoas conversava com às vezes com devoto e tal e a gente achou 24 esses 24 essas 24 divindades né eu resolvi organizar numa carta então a gente entregou uma carta pra prefeitura de São Paulo pedindo pra pedindo pra eles serem incluídos nesses rolos que merecem ser protegidos túmulos que merecem ser protegidos quer dizer não existe também um patrimônio histórico exatamente e a gente resolveu contar a história então na verdade a história desse livro é a história do nosso nossa busca a gente óbvio mostra os milagreiros mostra quem a gente achou tem foto mas na verdade a história do livro é a história da busca pelos milagreiros na cidade de São Paulo legal até você foi conhecendo eles muitos deles enquanto você ia fazendo o livro eu estabeleci relação com eles essa que é a parte legal apesar de ser um cara cético você não reza pra nenhum? pro Chaguinhas pro Chaguinhas mas você é cético e não custa pedir um pedido eu falo que eu não acredito em quase nada mas tenho quase eu reservo esse quase pra quando eu preciso ou pra quando eu não sei explicar nada o Chaguinhas você me contou a história dele aqui não o Chaguinhas acho que não o Chaguinhas é um Francisco José da Chagas que é o que está no cemitério dos aflitos pra quem não sabe o bairro da liberdade foi construído em cima do cemitério dos aflitos só pra contextualizar é que todo mundo acha que é comida japonesa é então e é um fenômeno novo por isso é uma liberdade é uma mudança urbanística dos anos 70 por isso que chama liberdade do bairro por causa do Chaguinhas do Chaguinhas exatamente da colônia oriental e aí o Chaguinhas ele se insurge com outros soldados que eram do exército nativo brasileiro essa é uma revolta em Santos contra o exército português por ausência de pagamento de soldos e por equipamento enfim era um exército muito tratado com muita indignidade pela coroa portuguesa existe o exército português e o exército nativo nativo era é conhecido como o exército dos descalços por exemplo então ele se insurge com outros com outros soldados especialmente Cotindiba que era o grande parceiro dele eles tomam vários fortes na Baixada Santista e são aguentam dez dias essa revolta e são suprimidos por uma outra por uma outra por uma outra legião do exército português que vem bom muita gente é morta em Santos mas eles são trazidos para serem executados aqui no bairro da Liberdade bairro da Liberdade não chamava Liberdade chama Sul da Sé onde é a estação onde fica a igreja da Santa Cruz dos Enforcados ficava uma forca então o Chaguinhas e o Cotindiba passam a última noite da vida deles era a forca de São Paulo de onde eles tiram a forca e põem a cruz é isso? isso exatamente e aí vira a igreja depois eles passam a última noite não onde fica a Santa Cruz dos Enforcados que ano é isso que tira a forca? o ano que tira a forca eu não sei esse estudo que eu estou contando é 1821 então em julho há essa em julho de 1821 há essa insurgência deles eles são executados no dia 20 de setembro de 1821 então imagina a tensão também um ano antes da independência do Brasil então eles passam a última noite na Capela dos Aflitos era a Capela do Cemitério dos Aflitos eles passam a noite num recinto que hoje é o velário da capela então eles passam a última noite de vida lá no dia seguinte levam Chaguinhas e Cotindiba para o Partíbulo o Cotindiba é o primeiro a ser executado e a forca funciona como aguardado mata ele enforcado colocam a mesma forca no Chaguinhas soltam a forca arrebenta quando acontecia isso existia um membro da igreja que falava isso é um milagre Deus não quer que mate esse cara informaram o chefe do exército português e falaram não isso aí vai matar e aí o povo pedindo clemência colocam outra forca soltam arrebentam de novo o povo isso é documentado assim? documenta quem documenta isso quem dá esse testemunho é o regente Feijó é uma coisa séria é o regente Feijó que assistiu isso tudo e aí quando eles quando arrebenta segundo acordo o povo ao invés de clemência começa a pedir liberdade parece uma coisa meio coração valente o filme do aquele filme do Mel Gibson começa a pedir liberdade pra ele esse pedido é ignorado eles reforçam a forca com uma tira de couro colocam no pescoço do Chaguinhas e aí há duas versões uma de que ela arrebenta novamente e uma que essa forca não é capaz de matá-lo então depois de um tempo soltam o corpo dele no partíbulo e matam ele a facadas e ou a pauladas então ele é depois há um relato de que ele é decapitado e ele é sepultado no cemitério dos aflitos essa devoção começa no lugar da forca que como você falou depois de um tempo vira um cruzeiro colocam uma cruz e depois de um tempo vira a igreja da Santa Cruz dos Enforcados que é aquela igreja que eu vou lá que eu te falei que é a esquina que eu entre e acendo as velas e tal exatamente a capela dos aflitos fica na rua no beco dos aflitos que é o último remanescente desse cemitério que a gente tem a última memória desse cemitério do lado direito e você fala ah mas retiraram os ossos retiraram nada em 2018 do lado direito da capela um empresário foi fazer as fundações um pequeno shopping que ele ia montar acha nove ossadas e desde então há um processo de desapropriação do lugar e lá vai se transformar no memorial dos aflitos o cara achou nove ossadas quer dizer é uma área de arqueologia como é que é o nome dele? do Chaguinhas? do Chaguinhas tem os restos mortais dele? ninguém sabe onde está ele sabe que ele foi enterrado lá por declarações por certos registros mas ninguém sabe exato então ele tem o local dele não tem um túmulo dele mas tem um lugar onde tudo aconteceu a capela se torna que é a capela que se torna o túmulo dele se torna o túmulo dele sem o corpo dele o grande o grande o grande memorial do Chaguinhas é a própria capela dos aflitos e chama liberdade o bairro por causa das pessoas falarem liberdade liberdade não é isso? oficialmente falam que é pela independência do Brasil não tem nada a ver já li isso várias vezes exatamente eu também acredito nessa eu gosto muito eu não só gosto como eu acredito mais nessa versão mas tem muito mais a ver que a liberdade não tem nada a ver aquela região seria então Ipiranga o bairro de Ipiranga seria chamado bairro da liberdade porque é onde em princípio exatamente Dom Pedro teria feito o grito da independência tem muita lógica a liberdade não é perto do Ipiranga e é legal esse exercício da gente revisitar essas histórias e a gente aqui não está pregando eu falo que esse não é um livro acadêmico esse é um livro da minha experiência indo atrás dos milagreiros de cemitério esse é o livro aqui é uma questão de fé ou de conhecimento de história porque você está contando na verdade as histórias das pessoas também tem muito mais outros que eu gostaria de saber te convido para a gente voltar a falar você falou dos clínicos históricos para a gente falar também o livro está aqui é o milagreiros de cemitério esse é o primeiro vai ter de vários lugares do Brasil para vocês podem estar em todos os lugares para poder comprar o livro do Tiago eu gosto de ver você contando as histórias e você já tem o seu cemitério onde você vai ser enterrado? acho que você é enterrado no cemitério da Saudade de Campinas eu conheço todo mundo lá minha rapaziada meus amigos estão lá me esperando espero que não seja logo mas eu acho que eu vou ser você vai ser enterrado então vou ser enterrado a gente não vai se encontrar assim vai ser pelo ar porque eu se você me convidar eu vou no seu programa onde quer que eu esteja e você também convidatíssimo podia chamar sei lá o Brown S.A. você tem feito vários você ainda tem uma constância dos tours pelos cemitérios uma vez por mês pelo menos a gente está em São Paulo e para as pessoas conseguirem fazer porque é muito legal porque você vai com ele ele vai te mostrando todos os túmulos como eu fiz não é isso? exatamente você vai contando todas as histórias tem São Paulo Campinas tem outros lugares Campinas São Paulo Campinas São Paulo eu faço sempre porque é meio meu hub os dois mas a gente tem tentado fazer por exemplo eu fui para o Rio eu já fui para BH Santos Piracicaba as pessoas podem juntar turmas e falar vamos para Santos é só falar com o Thiago pelo Instagram dele o que te assombra muita coisa te assombra e nem tudo nos assombra Thiago muito obrigado por você ter vindo com certeza a gente se encontra em breve para continuar falando de mais crimes históricos muito obrigado um abraço obrigado obrigadão querido